Certo, eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo, canal Fonte do Bang Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Disposição bombeia o sangue e faz ele circular Vermelho por natureza, se não for vai vermelhar Quem vê nós assim na guerra, os de fora falam que nós é um perigo Mas os cria da favela sabem que nós é o bico Nós só aperta o gatilho, pra defender nossa comunidade Porque até os leão da selva defende seu habitat Na guerra é nós que tá, e o patrão mandou nós não correr Não arreda pra ninguém e quem tentar A bala vai com o game cidadava DJ 3H meiota, escuta os de comando Pode até tentar subir, mas tu sabe que não tem como Na monitora lá da lado, toda entrada que tá palmeado Bota a cara pra tu ver que os bicos já tão pro alto E CC, V, R, L, V, J, L pros irmão E os cria que se foram guardados no coração E cada batalha nós se fortalece, mantendo a fé em Deus Aqui é o certo pelo certo, ele sempre prevaleceu Nós levanta a bandeira branca, mas tamo preparado pra guerra De noite, 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 dia, pra defender nossa favela Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Ontem saiu na TV e hoje é capa de revista Nós mesmo que faz a lei e ninguém passa por cima É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Ontem saiu na TV e hoje é capa de revista Nós mesmo que faz a lei e ninguém passa por cima É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Ontem saiu na TV e hoje é capa de revista Nós mesmo que faz a lei e ninguém passa por cima É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Disposição bombeia o sangue e faz ele circular Vermelho com natureza, se não for vai vermelhar Quem vê nós assim na guerra, hoje de fora fala que nós é um bicho Mas os cria da favela sabem que nós é um bicho Nós só aberto o gatilho pra defender nossa comunidade Vai até o leão da selva, defende seu habitat Na guerra é nós que tá, e o patrão mandou nós no correr Não há regra pra ninguém e quem tenta A bala vai com o game cidadão DJ 3H meiota, escuta os de comando Pode até tentar subir, mas tu sabe que não tem como Não é monitora lado a lado, toda entrada que tá palmeado Bota a cara pra tu ver que os bicos já tão pro alto E CCBRL, PJL pros irmãos E os criatistas foram guardados no coração E cada batalha nós se fortalece, mantendo a fé em Deus Aqui é o certo pelo certo, ele sempre prevaleceu Nós levanta a bandeira branca, mas tamo preparado pra guerra Dia e noite, noite e dia, pra defender nossa favela Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Ontem saiu na TV e hoje é capa de revista Mas mesmo que faz a lei e ninguém passa por cima É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Ontem saiu na TV e hoje é capa de revista Nós mesmo que faz a lei e ninguém passa por cima É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui Bate de frente pra ver que o nosso bloco tá na pista Ontem saiu na TV e hoje é capa de revista Mas mesmo que faz a lei e ninguém passa por cima É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui É o trem, não é o trilho, cuidado com o maqui